Olá amigos, meu nome é Agostinho Nicolosi. Hoje eu estou aqui para falar de Jordão Félix e do curso Hotmart Expert. Eu acompanho o trabalho do Jordão Félix há algum tempo e ele é uma pessoa que cresceu através do seu esforço, de sua dedicação e ele está, você nota, que ele é comprometido em ajudar aquelas pessoas que o procuram, que tentam também criar um negócio na internet. E tudo que ele aplica no seu negócio está ali contido no curso Hotmart Expert. Você irá aprender a respeito de técnicas de Facebook, YouTube, e-mail marketing e também você irá aprender como criar um blog e vender com o blog. Entendeu? Então se você pretende criar um projeto lucrativo na internet ser um afiliado de sucesso, o curso Hotmart Expert é o caminho. É essa a dica que eu te dou hoje, ok? Um forte abraço e até breve.